Olá, meu querido, minha querida. Estou aqui para divulgar o meu livro de contos A Cor da Tempestade. Já está na segunda edição. Olha que coisa maravilhosa. É uma antologia de contos fantásticos que versa tanto literatura fantástica quanto fantasia e ficção científica. Por falar em ficção científica, nesse livro nós temos dois contos premiados nacionalmente. O conto Propriedade Intelectual, que fala sobre o presente, o passado e o futuro, e também o conto Singulares Virita, que faz a reflexão sobre o valor de cada um de nossos sonhos. Até onde nós conseguimos sonhar. E por falar em sonho, lembra o que disse William Shakespeare. Nós somos feitos com material dos nossos sonhos e vamos sonhar. Esse livro é o resultado de um sonho e ele se materializa através da publicação pela Multifoco, com grande qualidade, e também traz diversão, traz reflexão sobre você mesmo, sobre qual a importância do amor e o que há de humano em cada um de nós. Se você quiser saber mais, www.mustafa.com.br E tenho certeza que você vai se divertir tanto quanto eu me diverti ao escrever esse livro. É um livro que procura realmente falar de ser humano para ser humano, sem esquecer aquilo que é de mais fantástico na ficção científica e na fantasia. Tenho certeza que você vai gostar. É uma grande opção também para presente. Não esqueça, sucesso de literatura, sucesso de público, também sucesso de crítica e de venda. A Cor da Tempestade, já na segunda edição.